Muitas dessas terminologias, elas vêm do inglês e não tem uma tradução ainda forte de como é que você traduz para o português. Então, eu deixei de uma maneira para tentar, para ser compatível com o que a gente vai fazer depois, mais tarde, eu deixei ela em inglês e a explicação em português. Mas eu vou falar desses quatro termos que são bastante importantes e que a gente vai estar usando bastante daqui para frente. O primeiro é sobre favorable label. Então, é um rótulo, é um valor correspondente ao resultado que oferece uma vantagem. Por exemplo, é alguém receber um empréstimo, alguém receber um limite maior no cartão de crédito, ou alguém ser contratado para um emprego, ou não ser preso. Então, é o nosso rótulo, ele é a nossa saída, o nosso favorable label. E a gente tem o nosso atributo, o atributo sensível, o protected attribute. Então, é um atributo que ele vai dividir essa população em grupos e que os resultados têm algum tipo de paridade. Por exemplo, pode ser raça, pode ser sexo, pode ser casta, pode ser religião. Tem também um valor privilegiado, um privileged value. Então, é um valor desse atributo protegido que indica que esse grupo, historicamente, tem uma vantagem sistêmica. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aí tem a história da discriminação e do unwanted bias, ou viés indesejado. Então, quando esses grupos, específicos grupos privilegiados, eles são colocados nessa vantagem sistemática. E específicos grupos não privilegiados, eles são colocados numa desvantagem sistemática. E isso normalmente está relacionado a atributos como raça, sexo, idade, orientação sexual. Então, isso é só para dar uma base ali para a gente, para começar a entender quando a gente começar a falar desses termos. Como é a primeira vez que muitos de vocês estão vendo isso, pode ser que esses termos ainda demorem um tempo para você ter essa definição clara na cabeça. Mas, conforme a gente for mostrando um exemplo, isso vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí a gente vai agora definir o problema. A gente vai falar, e eu vou passar para a Paola, e como é que a gente define o problema? Como é que a gente sabe qual é um atributo sensível? Qual é toda essa terminologia? Como é que a gente define isso? Quem seriam essas variáveis nos nossos problemas e no nosso exercício nesse caso? Eu vou parar de dividir, Paola, e você pode começar. E antes, Paola, só para a gente falar aqui com o pessoal de novo, se vocês tiverem perguntas, a gente tem a função do Q&A. Eu vou estar aqui monitorando e passando para a Paola as perguntas, a gente vai estar respondendo, de forma que a gente consiga fazer esse workshop um pouco mais dinâmico, ao invés de ficar só a gente falando, 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 falando. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando para a gente, e aí eu vou passando algumas coisas que sejam pertinentes, o que a Paola estiver falando. Obrigada, Paola. Tartinha, está dando para ver? Está ótimo, perfeito. Bom, então, como é que a gente vai conseguir definir o que é que a gente está tentando mitigar, o que é que a gente está tentando definir que é um viés usando só os dados do dataset, certo? Bom, primeiro de tudo, como é que a gente vai decidir o que é que é o atributo sensível, né? Vai depender do problema, certo? Em alguns problemas, o atributo sensível, que é... O atributo sensível, ele vai ser um fator determinante para aquele viés, que é indesejado, e em alguns momentos esse atributo, esse mesmo atributo sensível pode não ser, pode não evidenciar um viés, certo? No dataset. Eu vou até pular para o próximo slide, depois eu volto, que eu gosto de dar esse exemplo, certo? Se eu estou tentando predizer, se a pessoa, ela tem um bom fit para um cargo em engenharia, qual é que é a classe não privilegiada? Olhando os históricos, olhando a quantidade de pessoas formadas em engenharia, a gente vê que mulheres têm muito menos... têm muito menos probabilidade de conseguir um cargo de engenharia do que os homens. Então, nesse caso, o cargo de engenharia é o atributo sensível, que é sexo, e a classe privilegiada vai ser homens, certo? Sendo que, em outro momento, se for um cargo de pedagogia, para ser professora de crianças, enfim, o atributo sensível é o mesmo, é o sexo, mas o valor privilegiado, no caso, é mulheres, certo? Nisso e em outros cargos também. Também, o que é o atributo sensível? Se o atributo sensível, ele é realmente sensível, ou ele é necessário para predizer? Em alguns anos para trás, descobriram que linguagem, se você fala inglês aqui no Brasil, isso é um valor que indica um privilégio, né? Você teve acesso a escolas de inglês, enfim, você teve acesso a esse tipo de educação, e algo que talvez outras pessoas não tiveram. Mas aí você tem que analisar. Esse atributo sensível, o inglês, ele é necessário para o cargo? Por exemplo, ele é necessário para um cargo de enfermeiro? Não, né? Claro, porque o enfermeiro, ele ocupa funções que não necessita de inglês. Mas, se for um cargo de, por exemplo, diplomata, que vai necessitar, o inglês é realmente necessário? Então, esse atributo não vai ser sensível nesse momento. Então, vai depender bastante do caso, certo? E aí, como eu já expliquei, né? Como é que a gente define se as classes são privilegiadas ou não privilegiadas? A gente pode fazer uma pesquisa científica do histórico de discriminação. Como eu falei, a quantidade de pessoas aprovadas em faculdades e conseguem finalizar uma faculdade de engenharia, tem essa comprovação, né? A gente tem essa comprovação de que são mais homens do que mulheres. Então, aí a gente tem um embasamento científico sobre isso. E fazer também uma análise estatística pelo balanceamento do atributo sensível, né? A gente pode verificar a quantidade de pessoas que geralmente são aprovadas em uma certa empresa e ver se é desbalanceado, se tem mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens aprovados por empresa, certo? Isso tudo é bom ser feito com embasamento científico. Às vezes, a classe privilegiada é muito mais intuitiva, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente sabe, a gente vê notícias de classes sendo discriminadas por outros motivos, mas também é bom a gente ter um embasamento científico aí para ninguém reclamar, né? Para ninguém ter um motivo para reclamar, certo? E como é que a gente define o resultado favorável? Como a Gabi falou anteriormente, o resultado favorável vai privilegiar uma pessoa, vai ser algo que vai trazer uma vantagem para alguém, certo? Basicamente, é assim que a gente define o problema.